Oi, oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje eu vim trazer um vídeo super especial que vocês têm me perguntado bastante. Porque eu sei que é uma dúvida bem latente, assim, quando se fala de faculdade de medicina. E às vezes você tem duas opções para escolher e o que diferencia principalmente elas é o método que a faculdade escolhe aplicar no seu ensino. Então, depois de ter tido a experiência com o PBL e com o tradicional hoje eu vim falar um pouquinho de como foi e de qual que é a minha opinião e falar os pontos altos e pontos baixos de cada um. Eu acho que nenhum dos dois, já adiantando, né? Nenhum dos dois métodos é 100% perfeito e zero defeitos. Mas eu acho que dá para ponderar algumas coisas para a gente pensar às vezes até o melhor método para cada pessoa. pessoa em si. Mas então, bora para o vídeo. E para começar, vou contar um pouquinho da minha experiência e de onde foi cada uma delas. Em 2023, no SISU do meio do ano, eu passei para a Universidade Federal do Pampa. E lá é uma faculdade PBL. Então, eu tive a oportunidade de estar numa faculdade com ensino PBL em medicina durante um semestre. E aí, no SISU 2024, do primeiro SISU do ano e único agora, eu passei na UFMG em medicina também. E já estou aí há um mês ou mais, acho que mais, tendo aula. E a UFMG, ela é tradicional na maior parte do seu ensino. Então, está sendo uma experiência bem diferente. E eu acho que o choque foi ainda maior. Por eu já ter vindo de um jeito, de ter me acostumado de uma forma e agora estar vivendo algo completamente diferente. Então, eu separei alguns tópicos aqui para a gente debater e discutir sobre cada um deles em relação a cada um dos métodos. O primeiro tópico, e é um dos que eu acho que é a grande vantagem do PBL, é o tempo de estudo em casa. Porque no tradicional, em geral, você está aprendendo a maior parte da matéria em sala. Então, eles contam que o seu tempo de estudo está sendo na faculdade. E a medicina é uma faculdade integral. Então, por exemplo, hoje em dia a carga horária da UFMG do primeiro período, quase todos os dias, é de 8 da manhã às 18 da noite. E isso é um horário que você vai estar na faculdade. Não é todos os dias, mas a maior parte dos dias é assim. E se não é, tipo, de 10 às 18 ou de 8 às 4, é realmente uma carga que leva grande parte do seu dia. No PBL, que foi a experiência que eu tive em Uruguaiano, que é a cidade onde fica a Unipampa, lá a gente tinha TEADS, que era turno de estudo autodirigido. E esses turnos de estudo autodirigidos eram os momentos que a faculdade separava para a gente estudar em casa. Então, assim, quando você olhava no nosso quadro de horários, tinha separado, tipo, o TEAD para farmacologia. Tinha lá, mas não quer dizer que você tinha que ter estudado farmacologia. Simplesmente era um horário livre para você, em tese, era um horário reservado para você estudar. Então, acabava que eu ficava muito mais em casa do que eu fico hoje em dia. Então, assim, era difícil ter dois turnos direto. Era assim, uma vez na semana eu tinha realmente um dia com dois turnos, ficar o dia inteiro na faculdade. Isso não era comum no PBL. Então, acabava que eu tinha muito mais tempo. Isso foi bom até para conciliar e estudar para a UFMG. Então, para vocês verem que realmente a disponibilidade de tempo era bem maior para eu conseguir manejar. Então, eu conseguia fazer as coisas da faculdade nesse tempo, conseguia estudar um pouco também. Não ficava só pelo final de semana. Porque aí, pensando agora na UFMG, tendo essa rotina corrida, eu estudo de noite, mas não é toda noite que eu consigo. E também não é, assim, um tempo considerável. Se eu chego às 18, começo a estudar umas 7. Se eu não quiser dormir muito tarde, eu tenho aí duas, três horas de estudo no máximo. O diferente é ter uma tarde para você estudar. Aí, acaba que o meu final de semana, se é um momento que eu preciso estudar mais, eu acabo pegando o maior tempo do meu final de semana para isso. Agora, no PBL, isso é mais organizado para que você tenha mais tempo de estudo. E isso é muito bom se você tiver responsabilidade para aproveitar esses momentos. Então, um outro ponto que eu vou falar agora é sobre o quanto cada um exige de você de responsabilidade mesmo. Porque o PBL, ele depende muito de você. Muito. Se você estudar para ir para uma tutoria, que a tutoria, normalmente, como era, pelo menos na minha faculdade, a gente estudava em casa, principalmente por meio de livros, era o que era recomendado para a gente. E aí, uma vez por semana, a gente tinha que ir e conversar sobre a matéria. Então, cada um ia falando uma partezinha da matéria para completar na tutoria. Se você não tiver a responsabilidade de estudar em casa, de se preparar, de ir para a tutoria, de aproveitar esses momentos, não ficar achando que é o momento para você ficar 100% em casa, fazendo nada, o PBL, ele pode ser mais desafiador. Porque ele existe mais responsabilidade, sim. Tipo assim, ninguém vai estar lá te perguntando se você está estudando no TEAD. Simplesmente, eles vão imaginar que você está. Agora, no tradicional, também depende muito de você. Porque, querendo ou não, o professor não vai fazer a prova para você, não vai anotar as aulas, não vai prestar atenção por você. Mas ele está ali. E você tem que estar ali. Senão, na maior parte das vezes, você vai acabar perdendo a matéria, né? Repetindo a matéria por falta. Então, se no mínimo você tem que estar lá, você acaba sendo mais fácil de se dedicar, de ter um tempo para estudar aquela matéria. Porque também pode ser algo que acontece no PBL. E você gostar muito de uma matéria, estudar muito uma e deixar outra de lado. Aí, no tradicional, fica mais equilibrado. Porque já tem as aulas, você tem que estar lá. Então, fica mais fácil de você prestar atenção. Mas, mesmo assim, demanda muito de você também. Agora, falando sobre qualidade das aulas. Como que são as aulas em cada caso. E também de aprofundamento e tudo mais. No tradicional, é bem parecido com o que a gente já tinha na escola. Vai ter ali o professor. E a gente vai assistir as aulas. A UFMG, pelo menos, e eu acho que a maioria das faculdades federais que adotam o método tradicional, tem aulas longas, assim. As menores costumam ter duas horas. E podem chegar até quatro horas de uma mesma matéria. Então, é bem cansativo. Ainda mais dependendo da matéria. Mas, assim, são professores de ponta. Que dominam o assunto. Que vão estar lá, realmente, para se explicar. E o principal, para te mostrar o que é mais importante. Vou falar mais sobre isso no final. Mas eu acho que é a chave para tudo isso que eu estou vivendo. E comparando mesmo. Mas, então, o professor vai estar ali. Te dando a aula. Dando a matéria. Ele vai aprofundar até onde ele acredita, né? Com base em todos os estudos dele, né? A maior parte dos professores de federal. Falo pela UFMG, que é a que eu sei. Eles são muito dedicados à pesquisa também. Então, assim, são pessoas referentes na área deles. E, por isso, a gente acaba tendo essa referência. Uma pessoa que ali sabe o que é o mais importante da matéria. O que a gente realmente precisa. E ele vai guiando a gente nesse sentido. Agora, no PBL, aulas não são muito comuns. Pelo menos na minha faculdade não era. Eram raras as aulas que a gente tinha. Ainda mais aulas do tradicional, assim. A gente tinha apenas duas matérias. Que eram com aulas mesmo. Que era farmacologia e fisiologia. E, mesmo assim, era intercalado. Aula e tinha umas que eram PBL. Mandavam você estudar em casa e aí você fazer uma atividade depois. Então, não tive muitas experiências com aulas. A gente tinha professores. Cada professor de uma matéria. Mas tinha matéria que a gente nem conhecia o professor. Ele só mandava o que a gente tinha que fazer. O que a gente tinha que estudar. Tipo, uma grande área. Por exemplo, estudar a anatomia dos músculos. Não é o caso de anatomia. A anatomia a gente tinha aula com a professora. Mas, estou só dando um exemplo. Bioquímica, por exemplo. A gente não tinha contato com o professor. Então, ele passava a matéria de bioquímica que a gente tinha que estudar para tal tutoria. E a gente estudava. E ele fazia a prova. Então, assim, acabava que a gente não tinha muito contato com os professores. De algumas matérias em específico. Outros a gente tinha até mais. Por exemplo, a gente tinha um tutor. Que era quem participava da nossa tutoria para avaliar e guiar a gente. Mas ele era um tutor de uma matéria. Então, tipo assim, ele dominava muito a matéria dele. Mas, não era, assim, um conhecimento geral de tudo que a gente vê na tutoria. Porque a gente vê vários assuntos. E aí que entram algumas questões que eu vou falar mais para frente. Mas, então, a gente não tem aula mesmo no PBL. A ideia não é ficar tendo aulas. É que o estudo seja muito mais em casa. Na faculdade. Ou a gente vai estar na tutoria. Que é mostrando tudo isso que a gente estudou. Ou é fazendo provas, atividades. Em geral, é isso. Claro que uma ou outra disciplina muda. Como eu falei para vocês. No primeiro semestre, Fisiologia e Farmaco. A gente tinha aulas mesmo. Mas era, assim, um pedacinho de toda a nossa grande matéria. Então, realmente era bem diferente, assim. Não é muito comum ter aulas. Então, se você é uma pessoa que gosta de estudar em casa. Que tem facilidade. Que até prefere. Isso é um ponto muito positivo. E eu, particularmente, gostava muito disso. De estudar em casa. Eu sou muito adaptada. Então, logo quando eu cheguei lá. Eu já estava vindo de uma rotina de estudar no cursinho. Em casa mesmo. Então, para mim foi muito bom. Mas eu vi muitos amigos meus. Que não se adaptavam. Que não se sentiam bem. Estudando em casa. Sem professor e tudo mais. Então, assim. A minha primeira impressão quando eu cheguei lá. Foi muito boa. De estudar. Eu me dava super bem, assim. E gostava muito dessa facilidade. De poder estudar em casa. Na hora que você queria. No momento melhor ali. Porque eu tenho dificuldade. Às vezes eu estou lá na aula. Mas eu distraio. E aí acaba que realmente é um tempo mais. Que você está lá. Mas você não está absorvendo o que você deveria. Então, tem essa vantagem e desvantagem. Que eu acho que é de personalidade. Cada pessoa tem um jeito. Tem gente que não vai conseguir de jeito nenhum estudar em casa. Como pessoas. Ah, eu não vou fazer cursinho online. Porque eu não consigo estudar em casa. E vai ter pessoas que vai ter dificuldade. Prestar atenção. Não gosta tanto de aula. Assim. De muito tempo. Com o professor falando. Então, eu acho que é muito pessoal esse caso. Agora falando de como era avaliado. De como é avaliado nos dois métodos. A avaliação. Ela é bem diferente. Aqui na UFMG, por exemplo. A gente tem três provas em geral. De cada matéria. Então, assim. Três de êmbrio. Três de anato. Três de bioquímica. Três de genética. E aí, a gente faz as provas. A maioria são questões abertas e fechadas. E, gente. Eu não vou fazer uma questão aberta desde... Do meu segundo ano do ensino médio, eu acho. Então, assim. Pra mim foi... Fiquei bem preocupada com isso. A forma avaliativa de que ela é mais puxada. Por quê? Lá, pelo menos na faculdade que eu fazia, As provas, elas eram 40 questões fechadas Sobre tudo que a gente tinha visto nas tutorias até aquele momento. Um lado bom é porque durante a tutoria, Em tese, você tem que estar estudando pra ir na tutoria toda semana. Então, a matéria não atrasa. Agora, no tradicional, se você quiser ficar meditando Até chegar à prova e querer estudar um dia antes, Não vai fazer nenhuma diferença. Você não vai perder ponto. Agora, como a gente tinha as tutorias e as tutorias eram avaliadas, A gente precisava estar preparado. Porque o tutorial ia perceber se você não estivesse falando nada. Então, assim. É diferente. O tradicional é mais leve no geral, Mas ele é mais puxado na avaliação. Agora, lá, eu sentia que a avaliação era mais fácil. Por exemplo, 40 questões. E algumas matérias tinham mais questões que outras. De acordo com o que o grupo de professores entendia que era mais importante da gente saber. Então, o que acontecia? Se você não sabia uma matéria tipo embriologia, Não fazia muita diferença na sua nota final. Porque as avaliações eram todas juntas. A gente tinha uma grande cadeira lá, Que chamava processos biológicos, nesse caso. E dentro de processos biológicos estavam várias matérias. Anato, físio, farmacologia, histologia, genética, patologia, Várias coisas. Bioquímica. Então, assim. Era tudo junto e misturado. E aí, na avaliação, não ficava claro se você estava com dificuldade em embriu, Se você estava com dificuldade em bioquímica, em anatomia. Em geral, ficava tudo junto. Tanto que quando você olha o boletim, eu tenho uma nota para todas as matérias. E aí, é isso, assim. É mais fácil nesse sentido. Então, se você está com dificuldade em uma matéria, Muito provavelmente não vai ser um grande problema na nota total. Porque é um ponto. Agora, não dá para você estar com dificuldade em todas. Agora, no tradicional, Se você está com dificuldade em embriologia, Você vai ter muito problema com a embriologia. Porque é uma matéria que você vai ter provas específicas dela. E o professor dela vai corrigir. E vai ser uma visão totalmente personalizada de cada um. Muito única. Agora, no PBL, ele tende a querer mesclar mais. Isso é legal. Porque você consegue ver, tipo, Não só uma coisa acontecendo. Você não vai estudar anatomia no músculo. Você vai estudar anato, a fisiologia, a histologia. Costuma ir muito junto à matéria. E aí é legal para você ter um panorama mais geral. Mas, ao mesmo tempo, é isso. Eu acho que a avaliação acaba sendo o mais fácil nesse sentido. Por ser tudo junto. E não ver coisinhas específicas. E aí, podem ser que passem coisas. Eu ainda vou falar sobre lacunas nos dois métodos. Mas podem ser que você tenha alguns pontos que não sejam vistos. Por meio da avaliação mesmo. Outro ponto que eu acho que é o que eu mais tenho dificuldade, assim, Era o que eu mais gostava no PBL. É porque você, no PBL, você é muito ditador do ritmo dos seus estudos. Então, eu quero estudar hoje? Eu estudo. Eu vou estudar... Eu tenho um TEAD. Vou estudar seis horas? Eu estudo. Amanhã, eu estudo só duas. E você controlava muito o ritmo. Agora, aqui, no tradicional, se você, por exemplo, fica doente três dias, A matéria vai correr do mesmo jeito. Agora, no PBL, em geral, não. A matéria não vai estar passando. Você só não vai estar estudando. Agora, aqui, o professor vai estar lá do mesmo jeito. Seus colegas vão estar na sala do mesmo jeito. E, assim, pra mim já foi um baque. Porque na minha primeira semana aqui, de aula, eu adoeci. Então, eu não tive forças pra pegar as aulas. Eu só ia, mas eu não tava preparada, assim. Não tava nem com ânimo pra realmente entender e captar o que tava sendo falado nas aulas. Então, quando eu olhei, já tinha se passado uma semana e eu ainda não tinha pegado o fio da meada. Ou seja, isso é muito diferente e eu acho que é uma grande vantagem do PBL. É você editar muito o ritmo dos seus estudos. De novo, é algo que te demanda maturidade, responsabilidade. Mas é um ponto muito bom, porque te dá também liberdade. Agora, um outro ponto que aí eu já acho que vai de pessoa pra pessoa. É que a tutoria, pelo menos na minha faculdade, valia cinco pontos dos dez. Que era o processo biológico. Que é, tipo, a maior matéria da medicina lá. Então, assim, onde tava todas, quase todas as áreas. Fora isso, tinha, tipo, antropologia, metodologia científica. Mas eram coisas mais complementares. Tinha saúde coletiva, tinha psicologia e habilidades médicas. Mas, assim, a base, o que normalmente é a maior parte, toda a grade curricular das faculdades de medicina, estavam em processos biológicos. E aí, cinco pontos dessa parte eram por meio das tutorias. E as tutorias eram basicamente um grupo de dez, oito pessoas que debatiam sobre os temas das tutorias. E aí a gente ia conversando, cada um um pouquinho. E aí tinha um tutor lá que tava avaliando a gente. E tinha um sério problema. Porque se você tivesse estudado muito, mas não falasse, não se expressasse, o professor não sabia, não ia conseguir te avaliar. Então, acaba que ele também avalia a sua desenvoltura, avalia a sua capacidade de estar dentro de uma roda de conversa. Também não tomar pra se a conversa, dar espaço pra outra pessoa falar também. Então, acaba te avaliando em mais coisas do que só a matéria. Por exemplo, de prova era só três pontos. Então, 30% dessa cadeira inteira era prova mesmo. Agora, o outro ficava pra farmacologia e fisiologia, que eram TBLs, que eram provinhas pequenas, que a gente fazia logo depois de ter uma aula, ou logo depois de estudar em casa sobre um assunto. E 50% de toda essa matéria ficava com essa parte da tutoria, que te demandava saber se posicionar. E, principalmente, acho que no primeiro período, acaba que nem todo mundo tem essa facilidade. Tem pessoas que estão mais tímidas, tem mais dificuldade. Então, é um outro ponto que, assim, eu, pelo menos, eu fui me preparando muito. Eu saí daqui já sabendo que era PBL. Então, eu fui me preparando muito pra superar um pouco. Porque eu tenho muito vergonha de falar, assim, em público. Então, foi algo que eu já fui trabalhando. E eu acho que é algo, por um lado, vai ser bom, porque gera um crescimento. Mas, realmente, no início, pode ser que seja um empecilho, uma dificuldade. Porque se você não falar, a pessoa não consegue te avaliar também. Então, fica difícil nesse sentido. E agora, eu acho que o grande ponto que eu ouço muitas pessoas falarem do PBL, e que, assim, agora eu tô tendo a experiência pra poder falar a minha opinião embasada, são as lacunas, assim. Porque no PBL, você tem menos direcionamento, você estuda por livros. Então, muita gente se preocupa em ter lacunas no conhecimento. E agora, eu vou falar, assim, a minha opinião e primeiras impressões de cada um pra realmente finalizar. No PBL, quando eu cheguei, eu amei. Eu adorava o PBL. Eu achava muito legal. Eu estudava no meu ritmo, em casa. E era algo que eu gostava muito, de estudar sozinha. E eu conseguia absorver muita coisa dessa forma. Aí, eu vim fazer o Enem. Quando eu voltei, eu não conseguia mais voltar no ritmo que eu tava. Porque, apesar do PBL, você poder editar o ritmo, assim, você perde uma tutoria, já tem uma outra coisa na frente, sabe? Então, ele não tem muito tempo, também, pra você retomar as coisas. É realmente uma coisa atrás da outra, e meio fragmentado. Você estuda uma coisa agora, depois estuda outra, e tudo mais. E por livro. E aí, eu acho que a grande questão é o estudo pelo livro, também. Porque o livro, às vezes, você lê, mas você não consegue ter uma visão geral do que o livro tá falando. Não é didático, no sentido de você ter... Às vezes, você leu, se você precisar repetir, você repete. Que era muito o que a gente fazia na tutoria. Mas você não sabia exatamente o que aquilo tava falando, o que significava. Pensando em coisas, assim, do corpo humano mesmo. Então, você sabia, você lia, falava. Mas você não entendia exatamente o que significava aquilo. Então, hoje eu tenho mais essa percepção. Mas quando eu saí de lá, eu gostava muito do PBL. Eu achava super legal. No final, é isso que eu falei. Eu tive mais dificuldade de voltar ao ritmo. Então, já tava mais... Meu Deus, sabe? Eu queria recomeçar de onde eu tinha parado. Mas, por outro lado, eu gostava muito. Quando eu vim pra cá, pro tradicional, Eu, no início, senti muita dificuldade. Exatamente por isso que eu tô falando. Foi exatamente o contrário do que aconteceu lá. Porque eram aulas muito longas. São aulas muito longas. E você precisa desenvolver a habilidade E desenvolver formas de conseguir captar o máximo daquela aula. Porque tá ali uma pessoa especializada no assunto Pra te dar uma aula sobre. Então, assim, é muito interessante que você aproveite esse momento. Mas, pra isso, a gente acaba precisando ter mais atenção Durante um longo prazo. E se você não tá habituada a isso, Você sente um pouco de dificuldade no começo. Mas, agora que já passaram as primeiras provas, Eu tenho sentido uma coisa muito boa Que eu não tive lá. Que é ter um professor. Alguém, realmente, pra te direcionar e falar Olha, isso é o mais importante agora. Isso não é tão relevante. Isso é o que você precisa saber. E tudo mais. Até agora, eu abri, tipo assim, um livro. E eu já tive prova. Eu tenho várias. Eu tenho nove cadeiras na faculdade. E mesmo assim, eu não tenho estudado muito por livros. Porque eu tenho lá um professor. Ele fala a matéria toda. A gente estuda por anotações de aulas. A gente tem muito mais direcionamento do que é realmente importante. Então, pra mim, acaba que a gente acaba sendo bem mais direcionado. E consegue ver a matéria de uma maneira bem mais conectada. Tipo, é uma matéria só, né? Então, eu tô falando de êmbria. A gente consegue ver êmbria conectado por inteiro. Mas é uma matéria só. Lá é mais conectada às matérias em si. Mas a matéria, no tradicional, é mais contínua. Então, hoje eu tenho gostado mais por isso. Eu acho que pro aprendizado tem sido melhor. E aí, quando a gente entra nesse assunto de lacunas, o que eu vejo que acontece? O primeiro ponto que pode gerar lacuna no PBL é porque a gente estuda por livros. E, gente, pra quem estuda por livro em medicina, sabe que livro de medicina não acaba. Você lê, lê, lê e o livro não acaba. Então, às vezes você tá estudando, não vai dar tempo se você estudar tudo, mas você estuda na ordem do livro. E aí você, às vezes, deixa passar coisas que vão ser importantes, que são mais importantes do que aquilo que tá no início. Porque a ordem do livro nem sempre é a ordem mais didática pra matéria. Às vezes é a ordem mais didática pra escrita do livro. O livro é muito importante, ele é a base teórica das matérias que a gente tem. Mas é muito legal ter uma pessoa que vai realmente mastigar aquilo, sabe? Então, é isso que eu tenho sentido no tradicional. Eu não tenho mais aquela coisa de, meu Deus, o que será que é importante? Por exemplo, lá no PBL, às vezes eu estudava muito algumas coisas pra tutoria e chegava na prova e eram coisas totalmente diferentes que eram cobradas. Então, a gente via que o que o professor pensava que era o mais importante, às vezes não era o que a gente dedicava à nossa energia maior. Então, aqui acontece totalmente o contrário. O que a gente vê nas aulas é o que cai na prova. Então, a gente sente uma confiança maior de, tipo, eu realmente estou estudando o mais importante. E outras coisas podem gerar lacunas. Como o nosso tutor é uma pessoa de uma matéria em específico, pode ser que detalhes de outras matérias passem por ele. Porque ele também está ali com o geralzão, né? Ele tem um do que deve ser debatido na tutoria, mas é um geralzão. Então, pode ser que passe algumas coisas. E, assim, essa é a minha consideração final. Os dois foram muito bons pra, realmente, eu ter a experiência pelo aprendizado. Sairão bons profissionais de ambos os métodos com características diferentes. Mas, hoje em dia, eu vejo que tem pontos positivos e negativos nos dois. Eu acho que, realmente, deve ser algo bem pensado. De acordo, também, com a sua personalidade, com o que você prefere, com o que você está disposto a fazer. Realmente, assim, acho que deve ser avaliado cada caso. Mas, eu fui muito feliz no PBL. E estou sendo muito feliz agora no tradicional. No início, foi um susto. E, agora, hoje em dia, eu gosto muito. Tenho visto que eu tenho aprendido muito mais. Porque é isso que eu falei. Às vezes, no livro, eu lia, sabia repetir, mas não sabia exatamente o que significava. E, hoje em dia, eu leio e eu entendo. E eu sei o que significa. E, além disso, eu sei bem mais direcionado o que é o importante mesmo. Mas, assim, é isso. Quis trazer, realmente, a minha opinião. Trazendo pós e contras de cada um deles. E mostrando que todos eles têm defeitos e qualidades. Mas, eu acho que tem pessoas que vão se adaptar melhor. Então, se você tiver a escolha, né? Você pode pensar nesses pós e contras. Mas, de qualquer forma, são dois métodos muito positivos. Que estão trazendo formas diferentes de ensinar a medicina. Então, é isso. Eu espero que eu tenha ajudado, né? Sendo uma pessoa que, realmente, teve a experiência com os dois métodos. E, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não seja deixar o seu like, se vocês gostaram. De comentar, deixar sugestões para próximos vídeos. E, também, de se inscrever no canal. Estamos muito, muito perto de 9 mil inscritos. Aguardo vocês aqui no próximo vídeo. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!